Oi, meu nome é Bárbara Timo, da categoria médio. E, Rosa, eu queria saber qual foi o momento mais emocionante da sua carreira. Beijo! Então, o mais emocionante, foram tantos momentos emocionantes, mas quando a Kathleen ganhou a primeira medalha olímpica em Pequim, 2008, eu falei assim, agora eu posso morrer. Juro, eu pensei assim, gente, eu posso morrer, porque eu passei por tanta coisa no judô feminino, eu encontro atleta, eu encontro técnica, sabe? Essa coisa de provar que você é mulher, você está à frente daquilo, e ninguém acredita em você. E quando eu vejo ela sendo a primeira medalhista feminina de todos os esportes do Brasil, não só do judô, mas sendo a primeira, eu falei, gente, posso morrer. Ainda bem que eu não morri, né? Que eu vi essa liga campeã olímpica.